Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeo sem enrolação. Dessa vez a gente vai falar sobre o ciclo reprodutivo do macho. Peguei aqui esse filhote de pang macho pra falar sobre com quanto tempo o cachorrinho macho ele pode começar a ser um cão reprodutor. Com quanto tempo ele já pode engravidar uma cadela. Então gente, vamos lá falar sobre o machinho. É o seguinte, o macho ele pode engravidar a cadela a partir de 12 meses de vida. Ou seja, a partir do momento que ele completa um ano de idade. Certo? Mas você vai dizer aí que tá assistindo, mas só que o Toby, o Totó, ele cruzou com a cadela de fulano com 10 meses e hoje ele é pai. Sim, pode acontecer alguns casos de alguns cães machos. Ele já vai engravidar uma cadela a partir de até 10 meses de vida. Sim. Eu já vi vários casos. Mas se você quer saber, o período certo é com 12 meses de vida. Um ano. Não esqueça de quando for fazer a seleção do cachorro macho pra cruzar com a sua cadela, a sua cadela tem que ir pra casa do macho. E você que é dono da cadela, você tem que selecionar bem o macho, tá gente? Gente, primeiro passo, não escolha um macho que nunca foi pai. Ah, olha, meu cachorro é virgem, bota ela pra cruzar com ele. Não, não vá nessa não. Cruze com o cachorro que já foi pai, cruze com o cachorro que você já viu os filhotes, os filhotes tiveram resultado bom, sem histórico, de doença genética, entendeu? Esse sim é o cachorro, primeiro passo de escolher um cachorro certo pra cruzar com a sua cadela. Segundo passo é o seguinte, você vai ter que procurar saber se o cachorro tem penegris e cbkc, tá? Muito importante. Penegris e cbkc é o resiste-nascimento do cão de pureza da raça. Todos os cães que... Todos os cães que... De pura raça foi avaliado por um juiz do Kennel Club. E aí sim, assinado, carimbado e dado o ofício que é o resiste-nascimento do cão. Onde tem o histórico dele, que é os pais, avós, bisavós, tataravós e etc. A pedigria é isso, tá legal, gente? É o resiste-nascimento igual o da gente, porém mais completo dos cães. Que tem o nome dos avós, dos pais e etc. Tá? Terceiro passo, você vai procurar saber se o cachorro é criptorquídea, tá? O que é criptorquídea? Tem um vídeo aqui falando sobre um cão criptorquídea, tá? Vamos ver se ele tem os duas bolinhas, se ele tem os dois testículos aqui, tá? Por quê? Porque se o cachorro tiver só uma bolinha, ele vai gerar cachorro assim. E se for um veterinário, é recomendado a castração desse cãozinho macho. Tá legal, gente? O machinho tem que ter as duas bolinhas. Outro detalhe, aqui pelo menos aqui no Canyon Club de Pernambuco, quando se registra um filhote, primeira coisa é que o veterinário que está avaliando no Canyon Club, ele vê se o cachorrinho tem os dois testículos pra poder dar o protocolo, que é um papelzinho até, um papelzinho parecido com um papel igual a esse aqui, tá? E daí registrar o pedigria do filhote, tá? Esse cachorro ainda não registramos porque ele ainda está disponível pra venda. Estamos aguardando alguém nos procurar e fechar negócio com a gente, pra gente poder registrar ele e botar o nomezinho escolhido pela família. Tá legal, gente? Dicas importantes aqui, vídeozinho curto, de última hora, pra vocês entenderem melhor quando começa o ciclo reprodutivo do macho. Recomendo vocês, se for cruzar, não incentivando a reprodução aqui desse controlada, lógico, mas se for reproduzir, eu recomendo quando o cachorro tiver já há um ano. E se for cruzar com o cachorro de terceiros, recomendo você procurar saber se o cachorro já foi pai e você conheceu os filhos desse cachorro, beleza? Pra não ter filhotes com problema genético. Valeu, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido, muito útil aqui pra vocês. E é isso aí, tá? Interessados por filhotes de pangue, a gente tem filhotes machos e fêmeas disponíveis. Entre em contato com a gente, estamos juntos. Olha a data do vídeo aqui e pode só ser que a gente não esteja mais com essa coisinha fofa. Toma aí, filha. Cachorrinho, toma aí. Vai deixar vender, vai? Vai deixar vender esse cachorro lindo, vai? Vai? Valeu, 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 tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL